Queridos, bem, este aí é o post que nós fizemos da mensagem que, creio eu, começa hoje. Eu digo começa hoje porque esse é um tipo de mensagem que nós vamos seguir na leitura de um texto bíblico. Então, salvo engano, nós vamos ler uma perícope de 12 versículos, uma porção bíblica que trata sobre a vinda do Senhor e sobre a manifestação do homem da iniquidade. Então, assim, eu vou fazer essa mensagem no sentido que está o texto, seguindo frase por frase, versículo por versículo, seguindo a ordem da fala do apóstolo até o final desse assunto, que são 12 versículos. Então, nesse sentido, é provável que nós não consigamos concluir a explanação, a explicação desses 12 versículos. Logo, portanto, é provável que a gente tenha que voltar domingo que vem de novo para dar seguimento. Mas, se de repente o tempo for suficiente, a gente conclui hoje, maravilha também, não tem problema. Agora, este é um tema, ao meu ver, um dos mais necessários, eu não vou dizer os mais importantes, mas talvez o tema mais necessário para os cristãos destes dias. Por quê? Porque nós vamos falar de dois grandes acontecimentos que estão iminentes na história humana. Ou seja, nós estamos aqui, nesse texto que vamos apresentar, vai falar sobre a vinda do Senhor e vai falar sobre a manifestação do homem da iniquidade, que são os dois grandes eventos que devem acontecer na história humana antes que o Senhor Jesus manifeste o seu reino sobre toda a terra. Antes daquele período que costuma se chamar de milênio, embora na Bíblia não tenha a palavra milênio, mas tem a palavra mil anos, que é a mesma coisa. Um milênio são mil anos. Então, assim, dentre tantas preocupações nossas, sobretudo nós cristãos, creio que essa preocupação aí sobre a vinda do Senhor e sobre esse tal homem da iniquidade deve ocupar a prioridade nas nossas vidas. Preocupar, conhecer, entender, para que nós possamos não ser pegos desprevenidos. Amém, queridos? Então abra a sua Bíblia, por gentileza, na epístola de Paulo aos Tessalonicenses. Segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses. Esta não é uma mensagem especulativa. Geralmente as pessoas, quando tratam de temas assim, escatológicos, costumam tratá-los do ponto da especulação, da curiosidade, né? Da, digamos, tem uma palavra bem mais específica que me foge à memória, mas a maioria das pessoas, quando falam de escatologia, segunda vinda de Cristo, anticristo, né? É um tema muito empolgante, as pessoas têm um certo interesse, mas nós não queremos saber disso. Nós queremos saber do significado, do sentido e como que nós podemos, de alguma maneira, não somente compreender, mas possamos ter um viver, uma vida que possa, de fato, nos preparar para a vinda do Senhor, ao mesmo tempo que possamos tratar com o problema desse tal homem da iniquidade. Então, segunda Tessalonicenses, capítulo 2, a partir do versículo 1º até o versículo 12. Vamos ler toda essa parte e a gente volta ponto a ponto, ok? Acompanhe na sua Bíblia a leitura. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém, de nenhum modo, vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas? E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então, será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder e sinais e prodígios da mentira e com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por este motivo, pois que Deus lhes manda a operação do erro para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Palavras do Senhor. Estou falando palavras do Senhor, você vai ter que responder alguma coisa. Quem já foi de lá lembra, né? Muito bem. Queridos, essa poção, esse livro de Tessalonicense, não sei se vocês sabem, mas um dos primeiros textos do Novo Testamento que foram escritos são essas cartas de Paulo aos Tessalonicenses. Ou seja, o Novo Testamento não nasce enquanto Bíblia, enquanto Bíblia com o livro de Mateus, Marcos, Lucas e João. Esses livros que vocês têm aqui são 27 livros, chamados 27 livros do Novo Testamento, eles se encontram nesta ordem que você tem na sua Bíblia. Qual é a ordem? Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Atos, Romanos, Coríntios, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses e assim até o Apocalipse. Essa ordem é uma ordem editorial. É uma ordem lógica em que os livros, esses 27, eles são classificados dentro de um gênero. Por exemplo, você tem Mateus, Marcos, Lucas e João. Por que eles estão ali juntos? Ora, porque são livros biográficos, livros que falam da vida humana de Jesus. Então, esses livros vão ficar juntos por uma questão editorial, de edição. Aí depois vem qual? Livro de Atos. Por quê? Ora, porque após a morte de Jesus, que consta nesse livro biográfico, que são os quatro, vai começar agora os atos. Atos de quem? O que são atos? As ações. A obra. Aquilo que os apóstolos realizaram. Atos dos apóstolos. As ações dos apóstolos depois da morte de Jesus. Então, o livro de Atos é um livro histórico. E você vai encontrar o quê? Todo o movimento que os apóstolos fizeram desde o Pentecoste, depois da pregação do Evangelho, como o Evangelho chegou a tal lugar, como foi para outro lugar, como que Paulo fez as suas viagens missionárias, pregando a palavra. Então, atos dos apóstolos. Aí depois vem as epístolas. Ora, as epístolas são cartas. Hoje em dia, se Paulo estivesse hoje no nosso meio, ele enviaria um WhatsApp. Ou o e-mail. Naquela época não tinha nem WhatsApp, não tinha e-mail, não tinha telefone. Então, ele escrevia uma carta. Aos amados irmãos da cidade tal, da igreja tal. Aí ele ia falando, tirando dúvida dos irmãos, ensinando, pregando. Então, as cartas dos apóstolos, Pedro, João, Paulo, Tiago, Judas. E, por último, o Apocalipse, que é um livro profético. Então, você tem livros biográficos, livro histórico, você tem cartas, e você tem um livro de profecia. Por isso que está nessa ordem. Mas, se nós voltássemos no tempo lá da igreja primitiva, eles não tinham essa Bíblia que nós temos hoje no acesso. Essa Bíblia só vai surgir nesse formato só por volta do quarto a quinto século depois de Cristo. E ninguém tinha ainda essa Bíblia, né? A ideia desse conjunto de livros os inspirados vêm por volta do quarto aqui do século da Era Cristã. Mas, Bíblia, 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 para você ter assim na sua mão mesmo, só depois do século XVI, século XV, XVI para frente, quando vem a invenção da imprensa, não é? E vem as traduções da Bíblia para outros idiomas, até chegar aí na sua mão, imagine que teve uma longa história que a igreja vivia praticamente da tradição, da oralidade, dos ensinamentos, ou poucos durante a Idade Média tinham acesso à Escritura, não era todo mundo que tinha. Mas, em suma, o fato é que nesse compêndio de livros aqui, os primeiros livros que eram escritos foram os de Paulo, sobretudo esta carta de Tessalonicenses e também de Gálatas. Então, imagina que o Novo Testamento, enquanto Bíblia, vai surgir com os escritos de Paulo e não dos primeiros apóstolos. Então, agora vocês imaginem, se hoje com a Bíblia tem essa confusão religiosa no meio das pessoas, imagine não tendo nada, só de ouvir falar. Não tinha onde consultar, não tinha como verificar, não tinha como ler o texto. Paulo escreveu uma carta, essa carta ia, alguém tinha que levar e ler para a igreja toda, ninguém podia levar a carta para casa para fazer um estudo exegético, fazer uma homilética do texto, não, bobagem. Então, era tudo muito desouvido, era uma época muito precária quanto a essa questão da comunicação e de ter um documento, cada um, não havia isso. Então, imagine só a confusão que não dava quando um irmão dizia, olha, eu ouvi uma mensagem que o irmão fulano foi em tal lugar e disse essas palavras. Então, os irmãos ficavam confusos acerca de muitos assuntos, sobretudo, o assunto da vinda do Senhor, que, na época, era uma coisa, assim, todo mundo aguardava, eles pensavam, inclusive, que a vinda do Senhor se daria no seu tempo, naquela época. Olha que era assim, vão dois mil anos, e Jesus não veio ainda, embora haja aí uma meia dúzia de pessoas que afirmam que ele já veio. Tá bom. Não vamos entrar, não, porque o médico disse, a gente não pode discutir com esse tipo de pessoa. Já veio, já veio. Então, não discuta. Deixa ele à vontade, porque senão ele está com uma pedra em você. Mas o fato é que, imagine só que, naquele tempo, portanto, as informações iam de boca em boca na oralidade, e surgia, inclusive, muitas pessoas falando em nome de apóstolos. Não, porque o apóstolo me mandou aqui falar isso, e não tinha como fazer essa verificação. Então, foi um período de muita confusão. Hoje não, hoje você pode chegar em casa, pegar a sua Bíblia, você pode fazer a leitura devagarzinho, anotar, você pode consultar um dicionário grego, um comentário bíblico, ouvir uma pregação, consultar a venda, para ele ficar, naquele tempo não era assim. Então, havia muitas conversas que estavam, de alguma maneira, perturbando a paz da igreja. Aí, veja que, Paulo começa, no capítulo 2, a trazer a nós uma advertência, dizendo, irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus, no que diz respeito à vinda do Senhor, e a nossa reunião com ele, nós vos exortamos. Então, quando o assunto é a vinda do Senhor, se alguém tem alguma dúvida, ele já veio, ele está voltando, vai voltar, como é que eu posso me situar para ter uma ideia? Então, Paulo está dizendo, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, e a nossa reunião com ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade. O que quer dizer não vos demovais da vossa mente com facilidade? Não fique mudando de ideia toda hora, está num lugar, pensando de um modo, mudou de ideia, vai para outro lugar, vai sendo movido, levado, de um vento, de um lado para o outro, por ventos de doutrinas, ora de um jeito, ora de outro, ora de outra maneira, confuso, não vos demoveis da vossa mente com facilidade, tenha raiz, tenha firmeza, tenha clareza, nem vos perturbeis, ou seja, os irmãos estavam perturbados, quer por espírito, um espírito que fica perturbando, ou, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor, então, qual o problema aqui? Os irmãos estavam se demovendo nas suas mentes, e os irmãos estavam perturbados em seus corações, supondo que o dia do Senhor já havia chegado, quem está entendendo? Por que eles estavam perturbados? Olha, irmãos, o arrebatamento já aconteceu, quando? Ontem, aí o irmão fica perturbado, então eu fiquei, não é? Jesus já veio, aí eu estou aqui fazendo o quê? Por que eu não fui com ele? Por que eu não estou com ele, no seu reino? E os irmãos perturbados, não faça isso, não se perturbe, não se demova da vossa mente com facilidade, quando ele fala quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, ele está dizendo que esses eram os meios que as pessoas usavam para perturbar a igreja, quer por espírito, a pessoa, oh, seu espírito, eis que eu falo convosco, não é? Ou, o profeta, eu estou aqui em nome do Senhor dos exércitos, para vos declarar e começar a falar, aí falar, é espírito, espírito de profecia, espírito disso, calma, não vos demovais da vossa mente, não vai por aí não, porque hoje em dia quando alguém fala em nome de Deus, ou em termos místicos, falando, Deus falando na boca dele, supostamente, ou ele trazendo uma palavra profética, porque agora Deus me enviou a este lugar para vos falar, aí os irmãos já ficam impressionados, ou seja, já ficam abertos, o camarada já lançou a rede, já pescou todo mundo, não, para, não, não, é porque se você não ficar glorificando enquanto o outro fala, você é um crente frio, não, seja frio, nesse sentido, calma, não vos demovais da vossa mente, não fique perturbado, para, achando que o dia do Senhor tenha chegado, quer por espírito, quer por paz, palavra, uma pregação, quer por epístola, como se procedesse de nós, é porque chegava uma epístola, uma carta, assinada por quem? Por Paulo, aí os irmãos, Paulo falou, não, quer por epístola, como se procedesse de nós, quer dizer que muitas cartas chegavam às igrejas, assinadas por Paulo, assinadas por Pedro, e não foram eles que escreveram essas cartas, alguém escreve uma carta e assina Paulo, Paulo de Tarso, a igreja, opa, então essas ideias, já tinha desde antigamente, essas fake news, sempre existiam essas coisas, hoje deram um nome bonito para elas, mas a mentira sempre houve, então, qual é a admoestação, qual é a advertência, nós sabemos de uma coisa, uma coisa é fato, a vinda do Senhor vai acontecer e nós nos reuniremos com Ele, isso é fato, a igreja em toda a sua história, ela traz do coração a esperança da vinda do Senhor e a nossa reunião com Ele, a parousia do Senhor, a igreja sempre trouxe consigo essa doutrina, essa verdade, sobretudo essa promessa, essa esperança do advento do Senhor e Ele certamente vai cumprir a seu tempo, porque não é somente uma questão, presta atenção, de decisão, Deus sozinho, vem cá Jesus, e aí nós vamos voltar quando na terra? Ah, não sei, olha no calendário, vê que dia que a gente pode ir lá, é? Por que Jesus não veio ainda? E qual é o critério que Ele, Jesus ou Deus, o Pai, vai usar para definir a data da sua vinda? Não tem essa questão? Quando Ele vai vir? Por que Ele não decide? Já decidiu? Já tem a data? Depende de que? A sua vinda. Então, uma coisa é, o fato é que Ele virá, a vinda do Senhor acontecerá como sendo o grande acontecimento que dará o desfecho, o escopo de toda a história. Toda a história humana, ela caminha e se projeta para o grande acontecimento da vinda do Senhor. É o acontecimento mais importante da nossa história, por quê? Porque será o dia em que Deus irá intervir diretamente na história humana para definir diretamente, de modo direto, o fim da nossa história. Ele vai introduzir novos céus e nova terra. Ou seja, todos os nossos anseios por justiça, se é que você tem algum anseio por justiça de fato, porque justiça não é somente a ideia de que o seu lado político é justo porque o outro lado é injusto. Isso é bobagem. Não tem lado político justo nem certo. Está todo mundo errado. Estou falando de uma justiça divina que nós não conhecemos, inclusive, na prática. Que é Jesus trará paz, justiça e equidade. Ele é o justo e logo ele vai estabelecer o seu reino para que os homens conheçam o que é a paz, conheçam o que é a justiça, conheçam o que é a equidade. Perfeito? Então, a vinda do Senhor será esse momento. Quando eu digo em que ele vai intervir de modo direto, é que o Senhor intervém na história desde sempre, mas nem sempre de modo direto. É sempre de modo indireto. Imagina só os grandes do mundo, os poderosos que controlam o mundo, que determina o curso da história humana, de repente, como se Jesus falasse assim, parou, para tudo. Agora, a partir desse momento, eu defino todas as coisas de modo direto. Agora, a partir de então, ele assume os governos de toda a terra. Se isso não acontecer, se a vinda do Senhor não acontecer, estaremos nós fadados a um ciclo interminável de injustiça, de utopia, de messianismos. Agora vai, agora esse vai resolver. Não, agora esse, mas dessa vez vai. Agora você vai ver uma vida inteira de miséria, de angústia, de tristeza, de dor, de desespero, de morte, que é a história humana. Então, uma hora, o Senhor vai ter que tomar as rédeas da história de modo direto é quando então a Bíblia vai trazer um nome diferente que é parousia. Parousia se traduz geralmente por vinda do Senhor, mas que na verdade parousia quer dizer presença. Quando o Senhor impor ou impuser a sua presença e como tal agora seguirão todos esses acontecimentos finais que incluem a começar princípio das dores ou que seja grande tribulação nesse momento vai se dar a apostasia falaremos daqui a pouco aparecerá surgirá se manifestará o homem da iniquidade e daí então vamos seguindo para passar para ver os tribunais tribunal de Cristo é uma uma longa história escatológica não tem como abordar aqui mas o fato é que vamos chegar até a manifestação do Senhor a toda terra haverá então o milênio e ao cabo do milênio novos céus e nova terra e daí para frente nós não sabemos absolutamente mais nada amém mas o fato é isso o Senhor está nos advertindo dizendo não vos demovais aí você vai perguntar sim Senhor amém não vamos nos demover de nossas mentes não vamos ficar perturbados supondo que o dia do Senhor já tenha chegado amém nós não vamos fazer isso está claro para nós mas você já pergunta tá mas e para eu não ficar perturbado e nem para eu ser enganado eu tenho que ter um norte eu preciso ter algum indicativo que sinalize os dias em que nós estamos vivendo eu tenho que me situar eu tenho que saber porque se você não tiver uma direção não tiver um um sinal você vai ficar né ou na ignorância ou sendo lançado de um lado para o outro e aí é que o apóstolo Paulo vai nos trazer em seguida dizendo ninguém de nenhum modo vos engane então ao ler a carta logo você percebe o pano de fundo da carta havia pessoas enganando os irmãos como que por espírito como que por carta como que por palavra dizendo que o dia do senhor já tinha acontecido que o fulano já tinha ido embora e que você ficou e agora você vai para o inferno porque você foi rejeitado por Deus então eu falo de ninguém de nenhum modo vos engane porque isto isto o que? a vinda do senhor e a nossa reunião com ele não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade o filho da perdição duas palavras Paulo diz olha antes que o senhor volte duas coisas devem acontecer primeiro se isso ainda não aconteceu logo ele ainda não veio se isso já está acontecendo logo ele está às portas a vinda é iminente então você tem dois meios aí de fazer a leitura dessa era primeiro ele diz isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade então primeiro a apostasia depois a manifestação do homem da iniquidade podemos mudar a ordem manifesta-se o homem da iniquidade e vem a apostasia não tem como a ordem é primeiro a apostasia porque a apostasia é o elemento formador e gerador desse homem da iniquidade desse filho da perdição não tem como o homem da iniquidade o filho da perdição ser formado plenamente ao ponto de se de nascer a ponto de vir a luz a ponto de manifestar sem a apostasia então a escritura sobretudo aqui a carta de paulo já pré-anunciava desde então há dois mil anos um período chamado o tempo da apostasia e esse é o ponto que nós precisamos agora parar um pouco pensar um pouco refletir um pouco olhar para dentro de nós porque esse é um assunto sério é um assunto gravíssimo porque por não conhecermos ou entendermos que período é esse ou que é esta tal de apostasia pode ser o caso que nós estejamos sendo levados pela apostasia sem que nós estejamos percebendo queridos a apostasia essa palavra ela significa literalmente afastamento afastamento aquele que sofre apostasia ele se afasta agora esse afastar-se não é qualquer tipo de afastar-se a palavra apostasia vai implicar uma outra coisa ser tirado bom prestando atenção nas nuances de significado apostasia significa afastamento ser afastado só que não é qualquer tipo de afastamento porque se eu for daqui onde eu estou para onde vocês estão eu estou me afastando de algum ponto mas não não é uma questão meramente voluntária não é como você decidir objetivamente eu quero apostasia não, eu não quero ah, não sei se eu quero não, não é assim é um afastamento que alguém sofre em relação a um ponto só que apostasia também significa ser tirado puxado não é sem razão que alguns teólogos entendem na palavra apostasia a palavra arrebatamento aí eles vão ler que a vinda do Senhor não acontecerá sem que primeiro venha o arrebatamento quer dizer que primeiro tem que ser haver o arrebatamento e depois que houver aí ele vem e nós nos reunimos com ele e o que é o arrebatamento se não é a nossa união com ele ver que fica sem sentido ou não ou eu que estou meio sou eu então a palavra apostasia quer dizer afastamento a palavra apostasia quer dizer ser tirado ser puxado ser arrancado mas a palavra apostasia também significa um afastamento como quem dá as costas ao outro então o que que Paulo está dizendo e há dois mil anos já dizia haverá de chegar um tempo em que os homens serão afastados e esse afastamento não será um afastamento objetivo como quem decide por A mais B mas será uma força que agirá dentro não do intelecto mas dentro das vontades dentro do coração humano esse homem vai ser afastado como quem é arrancado e levado para longe daquilo ao qual ele está se apostatando e esse arrancar e esse afastar é fazendo-lhe voltar as costas ao objeto do qual não deveria ter se afastado a apostasia que portanto está ligada a ideia de apostasia da verdade ou seja Paulo está preconizando ele está profetizando ele está apontando para um tempo dizendo olha chegará um momento que precede a vinda do Senhor em que haverá um movimento um espírito espírito não é um demônio não tá espírito quer dizer um sentimento coletivo vai ser uma questão coletiva em que muitos a humanidade inteira estará sendo arrancada tirada separada dará as costas a verdade que é Deus agora interessante falar isso aqui na igreja talvez alguém ouvindo falar esses crentes tem essas ideias pregando onde a gente fala de apostasia eles inventam isso e ficam colocando na cabeça do povo e o povo todo acredita meus irmãos você não precisa da bíblia para saber disso por incrível que pareça por incrível que pareça você vai encontrar esta verdade acerca dos tempos de apostasia na filosofia você vai encontrar na história você vai encontrar pela boca de vários estudiosos de várias linhas e áreas do conhecimento que nada tem a ver com bíblia eu já citei aqui outras vezes cito constantemente vou citar hoje novamente o que está dentro do contexto nós estamos vivendo hoje na era modernidade ou pós-modernidade mas é modernidade porque o problema da modernidade o que é a modernidade? vamos entender um pouquinho essa questão falarei de modo breve sem complicação a história humana do ocidente a história do homem humana do ocidente ela é dividida em partes de acordo com o espírito da era isso aqui não é bíblia agora é falando de a história e filosofia a história humana toda do ocidente ela é dividida em partes cada parte que tem uma característica que lhe é própria ganha um nome quem dá esse nome? quem está vivendo lá? não são os posteriores que ao olharem para trás fazem a leitura daquele tempo e dão o nome tal quem está entendendo? então vamos colocar aqui no século V antes de Cristo para trás naquela antiguidade era o tempo dos mitos em que os homens avaliavam e julgavam tudo pelos mitos tudo pelo religioso tudo pelo espiritual tudo pelo místico então eles viam um trovão deve ser o deus do trovão o Thor que está nervoso com a gente dava uma tempestade não isso aí é o Poseidon que está nervoso está pedindo um sacrifício uma coisa enfim daí então essa antiguidade vai seguindo com a era clássica até que vem Jesus quando entra Jesus na história humana agora está aqui em Jesus morrendo isso é história acontece de que essa antiguidade está acabando vai começar um novo momento ah mas quem definiu isso não sei eu sei que vindo a dispensação da plenitude do tempo Deus enviou seu filho eu só sei que está tudo de acordo ele vem está acabando a antiguidade acabando até depois de Cristo primeiro século segundo século vão chamar a antiguidade tardia porque já está no seu fim vai começar um novo momento esse momento foi o momento mais brilhante do ponto de vista do divino e do sagrado por quê? porque nesse período que será chamado de idade média presta atenção é o momento em que o mundo ocidental todo está com os olhos voltados para Deus bem certo ou errado nos seus dogmas não é essa questão é que o mundo medieval era um mundo teocêntrico é Deus é o centro a igreja voltava os olhos de tudo e de todos dando Deus como ponto de partida e como resposta de tudo mil anos quem é o ponto de partida é Deus volta para quem? para Deus 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 então sabe que é mil anos esse período de história de mil anos todo mundo dizendo Deus 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 tudo era Deus Deus era a resposta Deus é o fundamento o problema todo é que isso tudo é verdade mas o que eu estou colocando é que o homem é que explicava Deus então o problema não está em Deus está na explicação que o homem dar acerca de Deus então não fique pensando mas esse tempo foi um período de tanta tanta mentira de tanto dogma de tanta doutrina falsa esquece isso mas são mil anos em que o mundo ocidental está olhando para Deus e está conferindo a Deus tudo e todas as coisas Deus 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 o camarada nascia já Deus é Deus é Deus é Deus toda a filosofia desse período era discutindo e debatendo sobre Deus imagina só Deus 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 então quem estava nesse meio lá estava cheio da ideia de Deus não era cheio de Deus cheio da ideia de Deus aí quando então vai chegando lá por volta do século 15 vão acontecer dois grandes movimentos um chamado renascença ou renascimento e outro chamado reforma protestante e aqui vai começar um novo período chamado modernidade daqui pra frente né vai vir os períodos menores renascença né iluminismo e começa ali a modernidade modernidade quer dizer um novo modo de pensar ah o homem moderno o que quer dizer a palavra o homem moderno é o homem que vive numa era que pensa diferente das eras anteriores ou sobretudo da era anterior que é a era medieval se na era medieval era Deus 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 agora na modernidade é o que? é o homem 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 agora cuidado não é o homem somente o homem porque os gregos na antiguidade já tinham o homem como centro da sua filosofia do seu olhar só que olhe pra mim todo mundo o homem grego centro da filosofia da atenção era o homem coletivo era a polis era a cidade era a comunidade não era uma pessoa agora esse homem que vai surgir agora nesse momento da modernidade do renascimento pra frente este homem ele é o homem que renasce renascimento tá renascendo lá de trás porque a idade média sufocou o homem colocou Deus era tudo agora esse homem volta só que ele volta como um homem individual vai surgir a ideia e isso vai ser privilegiado em todos os setores do conhecimento o individualismo porque que nós somos individualistas porque nós vivemos numa era quando Nietzsche percebeu isso já lá na frente ele percebeu ele fez a leitura da história e ele escreveu um livro chamado Crepúsculo dos Ídolos ou que seja o Crepúsculo dos Deuses o que que quer dizer isso hein Crepúsculo Crepúsculo Declínio é mas não é exatamente Crepúsculo Decadência mas não é exatamente pega no literal o que que é Crepúsculo não é o chamado nós falamos vulgarmente Porro do Sol não é o ocaso o ocaso do Sol não é o fim de um período não é o fim de um dia então o que que é Crepúsculo dos Deuses é o fim não não é decadência não decadência é um Deus degradante o fim ele quer dizer Deus está sendo tirado da história por mais que você diga com os lábios acerca de Deus mas o coração desse homem moderno estará longe isto é apostasia pode voltar para apostasia isto é apostasia ou seja está dizendo de um período em que os homens pouco a pouco lentamente seriam tirados arrancados distanciados daria as costas a verdade que é Deus então muitos homens já viram a apostasia e falaram desse período de um modo diferente mas falaram o fato é que nós não estamos sentindo isso o problema é que nós esse homem moderno ele julga sabedor de todas as coisas você pode observar que nos dias de hoje não tem ninguém que diga não sei qualquer assunto se levantar o outro debate com você na mesma altura aponta o dedo e tal e tal e ele está certo porque ele viu na wikipédia ele leu na wikipédia ele viu no jornal nacional estão entendendo? é todo mundo sabe das coisas e agora o fato é que estamos vivendo num tempo portanto profético eu não vou dizer que a apostasia chegou mas eu vou dizer que nós estamos já sentindo esta apostasia se começar a se configurar nós estamos vivendo num tempo em que os homens Deus tem sido completamente relativizado dentro dos nossos valores ou seja o crente por mais crente que seja ele está muito mais inclinado a qualquer coisa do que a Deus propriamente Deus é uma coisa que se der tempo a gente resolve tudo que se refere a Deus está num plano secundário qual é o plano primário hoje? você sabe é você mesmo é o seu próprio bem-estar é a sua felicidade nós estamos buscando uma felicidade nossa eu quero a minha felicidade eu quero o meu bem-estar agora qual é a sua felicidade? é a realização dos seus projetos da sua vida em detrimento não é nem a Deus em detrimento a realização do outro é cada um por si e Deus contra todos essa é a igreja vocês já perceberam igreja é uma coisa esquisita não por Deus do céu é estranho de um lado você vai ver templos lotados olha a estranheza por que lotados? faça uma experiência tire um dia e vá a um templo lotado procura um templo lotado mas você não vai para participar você vai para olhar ouvir e observar elencar quais são os elementos que estão sendo tratados os interesses tudo vai observando um dia desse aí eu vi acontecendo uma reunião às seis da manhã amanhã é o pior horário para ter uma reunião não porque para eu estar numa reunião às seis eu tenho que acordar no mínimo às cinco no mínimo tem que escovar os dentes se não for tomar banho digamos que a pessoa não tomou banho para sair tem uns que não tomam banho para sair tudo bem vamos dizer que eles não vão tomar banho mas tem que escovar o dente não tem? pentear o cabelo passar um desodorante vestir uma roupa ainda que não tome café vestir uma roupa e tem que se deslocar você não mora dentro da igreja? então uma pessoa falou assim eu não vou à igreja por quê? porque a reunião são seis da manhã faz sentido? a pessoa fala isso? não, não faz? então espera-se que essa reunião às seis da manhã tenha quantas pessoas lá? umas três a mulher do padre ou mulher não a ajudante do padre o primo do padre e o prefeito da cidade que está querendo voto vai ter agora eleição ele vai na igreja para poder pegar o voto só mas não estranhamente está lotado de gente estranho o pior é agora na hora da bênção final tem que jogar água consagrada não tem? aquela vinha para abençoar o povo? mas como são multidões e multidões e multidões e multidões são milhares milhares de pessoas não dá para ficar com um negocinho assim aquela vinha aí eu vi uma vez um padre usando uma brocha de pedreiro é verdade eu vi só que teve um outro que era tanta gente tantos milhares que ele falou não aí pegou o balde e jogava até aí é estranho é mas o mais estranho é o povo disputando quem é que ia receber a primeira tagarada da água na cara seis da manhã alguém olha e fala assim está vendo aí Alexandre isso aí não pode ser apostasia porque o povo está querendo a verdade está querendo a verdade está buscando Deus não está buscando Deus calma calma vocês vão entender daqui a pouco mas depois de um dia seguinte você vai em outro lugar e aí você vai procurar um local onde as pessoas se reúnem para pensar Deus pensar Deus pensar a vida em relação a Deus compreender mais sobre o homem onde eu tenho errado buscar a Deus onde eu posso melhorar onde minha vida pode ser corrigida buscar o poder do Espírito Santo para viver uma vida reta digna de um cristão aí você pode fazer o que você quiser você pode colocar reunião para começar nove e meia da manhã que não é muito cedo sim ou não seis da manhã está lá agora para outra coisa não nove e meia no domingo não 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 faz sentido eu estou dormindo nessa hora aí está bom aí você fala mas está bom mas então você pode vir que nós vamos fazer um lanchinho pode colocar lanche pode fazer o que você quiser teve uma época que nós colocamos um ônibus lembra? o ônibus ia passando fazendo a linha do Pénorte Ceilândia até chegar em Itaguatinga para os irmãos virem conclusão o irmão falou pastor não tem como colocar um ônibus desse tamanho você sabe qual é o gasto porque o irmão era voluntário no ônibus você sabe quanto é que custa um ônibus desse? assim para colocar na rua para vir não é só colocar e pronto não não é só um combustível não um ônibus ele tem tem gasto tem manutenção a gente vê que às vezes com um irmão e às vezes com nenhum irmão irmão guarde seu ônibus meu irmão pelo amor de Deus não adianta você fazer qualquer coisa porque é um tempo em que as coisas relacionadas a Deus verdadeiramente vai estar sofrendo no nosso coração um afastamento esse afastamento não se dá do dia para a noite você dorme fervoroso acorda ateu não não é assim que acontece é quando você de fervoroso pouco a pouco vai sendo arrancado mas não é você não é o mundo inteiro é toda a humanidade a gente fala dos cristãos de um modo particular porque é nosso contexto aqui mas até mesmo não cristão é todo mundo o amor está se esfriando a ciência se multiplica o amor se esfria e os crentes vão fazendo até piada com seus próprios assuntos piada de crente é contada por crente é inventada por crente porque o crente agora está tão banalizado que vai para a internet você vê o tanto de piada que tem de crente o crente perdeu a moral o cristianismo está perdendo a moral os próprios crentes fazendo piada de crente está tendo um afastamento tem um problema aqui tem um problema aqui você citou dois casos totalmente contrários e diferentes em que num povo vai às seis da manhã levar água na cara de boa não dá nada disputando quem vai levar a maior parte da água e o outro que está ali que situação olha que se pode ver apostasia aí bem abra sua bíblia em 1 Timóteo ou melhor 2 Timóteo capítulo 4 para entender apostasia temos que entender essas coisas 2 Timóteo capítulo 4 a partir do primeiro veja na sua bíblia conjuro-te porém ou melhor conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus que há de julgar vivos e mortos pela manifestação pela sua manifestação e pelo seu reino dois pontos conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus prega o que? a palavra prega porque ele falou assim prega nós temos que pregar não não é pregar prega a palavra conjuro-te perante Deus ele invoca Deus como testemunha olha estou falando diante de Deus pregue a palavra prega a palavra insta não é instagram não tá pregue com insistência quer seja oportuno quer não corrige repreende exorta com toda a longanimidade e doutrina pois haverá tempo novamente apontando para um período pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina então olhem pra mim haverá um tempo diz Paulo em que os homens não suportarão a sã doutrina eles não irão querer ouvir a sã doutrina eles não querem ouvir a palavra mas isso não significa que eles não estão por aí buscando palavras eles não querem ouvir o que? a palavra haverá um tempo em que os homens não suportarão gente não faz sentido vocês ficarem uma hora e meia ouvindo esse tipo de palavra vocês não cansam de ficar sentado não? vocês não tem o que fazer? domingo de manhã não tem o que fazer? tanta coisa boa pra fazer um churrasquinho em casa só de sunga né? aí coloca churrasquinho cervejinha as crianças coca cola pras crianças e a mulher tá fazendo um arroz refogado e o pau tá quebrando vocês estão aqui? na verdade nós estamos aqui por necessidade nós estamos aqui por preocupação com nós mesmos ou seja eu preciso me atentar de alguma maneira haverá tempo em que os homens não suportarão a sã doutrina pelo contrário cercar-se de mestres segundo as suas próprias cobiças ou seja eu não quero ouvir a sã doutrina mas eu tenho cobiças eu tenho desejos então eu vou procurar mestres né? que falem segundo os meus desejos aquilo que eu quero ouvir antes cercar-se volta lá por gentileza cercar-se de mestres segundo as suas próprias cobiças como que sentindo coceira nos ouvidos você está sentindo coceira no ouvido não incomoda você coloca até grampo de cabelo para cutucar pente você tem que resolver coceira no ouvido é aquela agonia que você que você fica querendo ouvir fale-me o que eu quero ouvir e se recusarão a dar ouvidos a verdade entregando-se o que? as fábulas então quando se fala de apostasia nós temos aqui esse jogo quanto a verdade esfriamento quanto a verdade não querer ouvir quanto a verdade afastamento quando a verdade desinteresse quanto a verdade mordidão quanto a verdade quando der a gente resolve a gente faz agora com respeito aos meus interesses aí a pessoa se deleita porque vai ouvir aquilo que os seus desejos pedem ou seja fala aqui de um homem que se volta completamente para os seus próprios desejos e Deus não dá não dá bem volta lá para segunda de salonicenses bem então está aqui no capítulo 2 segunda salonicenses versículo 3 ninguém de nenhum modo vos engane porque isto ou seja a vinda do senhor e a nossa reunião com ele não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia sem que primeiro venha esse tempo de desânimo esse tempo de desencantamento esse tempo de esfriamento esse tempo de desinteresse esse tempo em que Deus não estará ocupando o lugar central no coração do homem nem da sociedade nem da igreja isso para não se esquecer de falar de apocalipse capítulo 3 quando aponta para a igreja dos últimos dias que é laodiceia que fala que é uma igreja rica bastada uma igreja mas que Jesus está do lado de fora dizendo eis que eu estou a porta e bato eu quero entrar se alguém ouvir a minha voz e se alguém abrir a porta eu entrarei em sua casa eu cearei com ele e ele comigo ou seja profetiza-se agora de outra maneira em apocalipse um tempo em que haveria igreja mas que Cristo não teria lugar nessa igreja ora uma igreja eis que eu estou a porta e bato qual o sentido disso a igreja não subtende Jesus mas olha que palavras fortes que o próprio Jesus está dizendo que a igreja dos últimos dias seria tal como igreja cujo senhor e cabeça estaria do lado de fora dizendo estou batendo se alguém ouvir a minha voz se alguém ouvir então começa com esse problema que significa que talvez muitos não ouvirão e talvez vocês até podem ouvir mas tem que abrir a porta porque você pode ouvir e não abrir a porta se alguém ouvir e abrir a porta aí eu entrarei haverá comunhão eu vou entrar na sua casa vai ter um grande banquete nós vamos cear um grande desfrute uma grande comunhão de todo modo como diz isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia vindo esse período esse período ele tende a se intensificar ou seja apostasia não é qualquer tipo presta atenção de separação nós colocamos é uma separação a palavra apostasia quer dizer separação afastamento mas é um afastamento como que você está sendo o que arrancado e esse afastamento sendo arrancado te leva a voltar as costas completamente a Deus e agora você tem que parar um pouquinho e pensar sobre você de boa faça esse exercício tenta pensar sobre suas motivações procure pensar sobre a sua condição de fato procure pensar quais são as suas as suas respostas que você dá a si mesmo para fazer isso ou para não fazer aquilo outro porque a gente vai vivendo e a gente não julga a nós mesmos a gente não perscruta a nós mesmos a gente não tem um momento para fazer um balanço da nossa experiência então hoje em pleno 2024 mais precisamente dia 26 de maio de 2024 como está a sua vida espiritual a sua busca espiritual ou melhor esquece vida espiritual e busca espiritual vamos colocar uma outra palavra que é melhor como está o seu interesse pelas coisas de Deus por que não fazer esse juízo como é que eu vou fazer esse juízo perguntar bem eu imagino que vocês são pessoas interessadas por Deus porque senão não estariam aqui eu também sou eu se eu for olhar para a minha vida pregressa toda eu tive vários momentos nesse caminho todo tem que pensar quanto eu já me interessei por Deus e quanto hoje eu me interesso por Deus quando eu faço essa pergunta eu falo assim poxa eu já fui mais interessado já valorizei mais eu já busquei mais eu já aproveitei mais as oportunidades eu já orei mais eu já li mais a escritura eu já me entreguei mais e hoje aí hoje você faz o balanço de repente hoje eu estou com o maior interesse graças a Deus eu estou mais voltado mais preocupado mais atento às coisas divinas ou não hoje eu estou mais devagar mesmo já observava que nós estamos vindo num tempo que os clientes estão tudo assim sem graça ah só se for da sua igreja porque na igreja eu estou lá na minha casa na minha rua lá o povo grita e tal é mas isso vai acabar é só eles entenderem um pouquinho mais da palavra acaba é porque antes tudo nos empolgava quer ver uma coisa o cabra está está sofrendo aquela dificuldade ele vai para o culto da vitória chega no culto da tarde 3 da tarde o culto da vitória é 3 da tarde horário esquisito ruim todo mundo está trabalhando mas sempre vai ter 7, 8, 10, 12, 15 pessoas no culto da vitória e tem lá ou um irmão ou uma irmã gritando no microfone só tem 4 pessoas e ele está gritando porque nesta tarde Deus vai fazer um riboliço aí a pessoa faz o que? ela fica animada porque para esse cara gritar desse jeito com essa entonação com um terno 3 da tarde num calor desse aqueles ternos de petróleo preto calor ele suando que é uma beleza falando palavras que ninguém entende mistério terra e não sei o que aí a pessoa se empolga porque só pode ser Deus não tem como ser outra coisa como é que você vai justificar uma situação dessa? e Deus te trouxe aqui só Deus trouxe aí essas pessoas são empolgadas por quê? porque não compreende não compreende ah, então não é de Deus? é, tudo é de Deus irmãos tudo é de Deus mas tem os níveis de crescimento de entendimento de maturidade tudo tem seu tempo então quem está lá na tarde da vitória está maravilha deixa lá não tira de lá e traz pra cá não não deixa lá ele precisa daquele período deixa ora por ele não fique com raiva dele não tenha pena dele é apenas a idade dele mas ele vai crescendo vai entendendo aí um dia ele vai ler a bíblia vai ver que o gafanhoto lá de Malaquias é um gafanhoto de verdade não é? demônio ele vai ver lá ah, os gafanhotos o pastor disse que era demônio deixa eu ler de novo não, gafanhoto é, gafanhoto é, gafanhoto que não tem demônio aí ele vai ler um comentário bíblico que já cresceu então ele tem interesse em tentar entender aí qualquer comentarista até os pentecostais vão dizer gafanhoto aqui é gafanhoto que ia lá e ficava comendo o alface é, gafanhoto ah, eu achava que era demônio rapaz já perdeu o medo do gafanhoto até porque ele não tem alface pra ser comido ele não vende alface então agora que ele perdeu o medo ele tá mais malandro tá mais esperto agora ficando de olho quando ele lê em Malaquias lá no diz é trazem os dízimos tal em que te roubamos os dízimos na oferta não é que fala lá sim ou não aí um dia ele tá lendo lá na Bíblia presta atenção aí quando ele descobre no capítulo primeiro com quem que Deus tá falando quem é o ladrão de Malaquias 3 quem sabe os sacerdotes o ladrão que tava roubando o dízimo não era o povo não era o pastor aí o pastor diz que não é ele que é o membro mesmo não lê Bíblia era o sacerdote se o pastor for pregar na verdade ainda que ele não saiba discernir a antiga e nova aliança era assim era os pastores nós da nossa classe aí os irmãos não vão ofertar porque o pastor tá roubando ele tem que dizer que é o povo aí o creche lê e entendeu vai ficando mais maduro ele vai entendendo 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 aí todo aquele fogo do engano que agitava ele que fazia ele ser fervoroso acaba por quê? porque não era genuíno era um fogo do interesse e da ignorância calma bobagem todos nós já passamos por isso vocês sabem disso e foi bom não foi? foi a maravilha eu gostava daquela época que eu era empolgado eu pulava eu era canela de fogo hoje não dá mais não tem como mas foi bom foi muito bom não é? agora você fala assim mas eu já tive tanto interesse naquela ocasião naquela época e hoje que você tem um acesso maior e uma compreensão maior a palavra o seu interesse por Deus aumentou ou diminuiu? e aqui está a chave sabe por que diminuiu? sabe por que o seu interesse antes era maior e hoje é quase nada porque o que eu buscava de fato não era a verdade o que eu buscava de fato eram as bênçãos e as promoções decorrentes das promessas que me faziam olha eu vou dar 10% às vezes elas vão se abrir quem que não quer esse negócio? melhor do que é o tesouro nacional melhor que bingo ué se eu vou dar 10% do que eu tenho e as janelas vão se abrir e vão ser derramadas bem sem medida quem é que não quer esse negócio? ué é só um tonto só um tonto você está entendendo? então a minha fidelidade era não era a fidelidade necessariamente a Deus não era o resultado é o que eu posso obter de resultado aí quando você descobre que de fato não é por aí aí Deus agora fala pois é Biflito agora é a hora de você obedecer por amor a verdade que liberta que expande a consciência você agora vai fazer tudo por amor você não deve ofertar com medo de gafanhoto e nem porque vai ganhar muito mais não, não, não é porque você nasceu de novo você é generoso você agora é alguém que se preocupa com o outro se preocupa com as coisas boas aí você fala esse discurso é muito ruim não dá eu não tenho ânimo para isso mais não tenho ânimo porque o bom é quando você tem uma recompensa imediata aí você vai fazer o balanço você vai ver o quanto você perdeu de interesse o quanto você adquiriu de interesse o quanto que as reuniões da igreja elas têm alguma importância na sua vida vocês sabem que hoje em dia a grande corrente de pensamento que está afetando não somente pessoas que estão se organizando como tais mas mesmo pessoas que dizem afirmadamente que é importante a igreja mas é uma coisa que não é assim é importante todo mundo sabe mas nós estamos aqui toda quarta-feira lendo a escritura pontinho por pontinho ensinando a irmã Amanda que está ali atrás falava pra mim na semana passada que desde sempre as melhores reuniões do devap são as da quarta verdade Amanda e tem mais e todo mundo que costuma vir diz a mesma coisa parece que combinaram mas não combinaram mas nós somos um grupo de cinco pessoas sete pessoas quando cai uma torre lá chega dez pessoas aqui tem que ter um terremoto quando é um terremoto maior aumenta três pessoas quatro aí quando o terremoto se assenta que começa a baixar a água tudo direitinho já está ajeitando está tudo o povo está voltando está limpando a casa aí volta de novo queridos a apostasia é um tempo em que o homem vai pouco a pouco pouco a pouco se afastando se desinteressando se esfriando e quanto mais você se permite se envolver pelo espírito dessa era pasmem mas o homem da iniquidade vai ganhando força talvez vocês não entenderam ainda qual é a relação mas se vocês quiserem de alguma maneira se livrarem do homem da iniquidade pare de procurá-lo em qualquer lugar e comece a olhar para o tempo da apostasia quem gera o homem da iniquidade no sentido de trazê-lo à luz ou à manifestação é a apostasia o homem da iniquidade nunca poderá se revelar enquanto não vier a apostasia porque a revelação deste homem não é nada mais e nada menos do que a expressão prática e manifestada da própria apostasia o homem da iniquidade ele é o filho da apostasia não há homem da iniquidade sem a tal da apostasia tá bom domingo que vem eu vou continuar falando sobre isso e الز 저는 o homem da sie que vem o homem da iniquidade t 아무�way lune ela lune lune ó tanto e Oh, oh, oh